Opa, salve salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo e nesse vídeo é hora de falar de Corner Break Content Zone, jogo esse que acaba de chegar em lançamento global, portanto oficial na nossa Play Store e caso vocês querem de paraquedas e não conheçam o jogo, data-se de um FPS em terceira pessoa com personagens femininos de anime, cara, muito interessante, com gráficos bem legal, uma jogabilidade insana e eu vou mostrar para vocês, tá? E nesse vídeo é hora de mostrar praticamente todos os detalhes do jogo, como funciona, mecânicas de gameplay, vou mostrar tudo para vocês em relação ao jogo, vou comentar bastante também sobre alguns detalhes do jogo, sobre o fato dele não ter vindo em português, mas vamos conhecer mais o jogo e é lógico jogar, mostrar aquela playzinha, como está funcionando a mecânica de gameplay do jogo, que está bem gostosinha, beleza? Só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolação, vamos ao que interessa, tá galera? Aqui já estamos no layout inicial do jogo, diga-se de passagem, o visual do jogo está simplesmente lindo, tá? E ele está aqui na versão em espanhol, o máximo que eu consegui agora nesse lançamento, quem sabe na futura atualização ele chegue em português. Então vamos já conhecer aqui as mecânicas do jogo, tá? Antes de a gente mostrar uma playzinha rapidinho. Nós temos aqui os personagens, aqui mostra os personagens que nós temos liberado já, que são os de cima aqui, eu tenho essa personagem, tenho essa daqui também, que é Fenne, que é um personagem muito legal, eu acabei de liberar essa daqui, eu não, tem uma outra personagem que eu liberei também, tá? Eu não sei se ela é suporte, mas inicialmente essas duas aqui. E o legal é que a gente pode ver todos os detalhes do personagem, né? Skins, tudo mais, ó, bem legal aqui. E cada personagem, o mais interessante, é que utiliza uma arma diferente da outra. Então nós temos, cada personagem, ela tem uma característica diferente da outra, utiliza uma arma diferente da outra, e é lógico, possui todas as skills de habilidades e ultimates totalmente diferentes. Então, cada personagem, ela vai funcionar de uma forma diferente, tá? Aqui nós temos a lojinha que não tá desbloqueada ainda, e temos aqui a batalha que nós vamos mostrar também, temos o Ressonância aqui, que a gente pode evoluir, né, o personagem, podemos, né, aumentar o nível de estrela do personagem, aumentando todo o status principal do personagem, tá? Clicando em batalha, nós vamos aqui pro modo de gameplay do jogo e como vai funcionar. Nós temos aqui, por enquanto, 5 modos de jogo, tá? Eu tenho aqui esse Hyperlink aqui, que também não tá liberado, o Operação, o Arquivos e o Expedição, tá? Expedição são missões pra conseguir recursos, é que na grande maioria vão ser missões específicas pra tá conseguindo recursos pra evoluir o personagem, e é lógico, a missão principal, que é a missão de história, que inicialmente, ela possui aqui, ó, bastante capítulo, tem muita fase, ó, fase 4, fase 5, como é quando ela termina. Até na décima fase, e cada fase, olha a quantidade de missões que tem, eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou pra 11 agora, 12, 13, 14, 15, 15 missões em cada capítulo, mano, é missão pra caramba, tá? Então, vamos clicar nessa daqui, justamente pra gente tá conhecendo mais do jogo, mostra os recursos que nós vamos ganhar, e a gente aqui pode tá escolhendo, tá? Eu tô com essa personagem aqui, mas a gente pode trocar, tá? A personagem, ou tá escolhendo novas personagens, né? Eu não sei se aqui no... deixa eu voltar aqui, tem uma opçãozinha aqui que a gente pode escolher, né? A personagem, ó, aqui a gente tá indo pra missão, aqui a gente não pode ir, aqui também não, tem que fazer aquela dali, né? Então, vamos voltar pra cá, rapidamente, que a gente pode ver, ó, as missões ficam aqui embaixo, mas elas estão bloqueadas, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu clicar aqui nos personagens, ó, e aqui a gente pode determinar aqui, não pode determinar qual personagem a gente vai utilizar nas missões aqui não, né? Nem no inventário tem ali as armas, como eu expliquei pra vocês também, aliás, eu nem expliquei pra vocês, né? Cada arma aqui, a gente pode equipar pra cada personagem, nós vamos pegando armas durante, né? O jogo, e a gente pode tá trocando a arma de cada personagem deles, que ela seja correspondente pra aquele personagem. Por exemplo, tem uma personagem que utiliza 12, eu posso tá pegando, sei lá, 5 ou 6 tipos de 12 diferentes, e tá equipando ou escolhendo a melhor que eu achar pra tá utilizando nos personagens, tá? Ó, tem objeto também, ó, itens, detalhes, que a gente pode tá ocupando, as armas, que é bem legal, a gente pode clicar aqui, ó, e melhorar as armas, ó, eu clicar em melhorar, a gente vai utilizar um desses pontos que a gente quer melhorar aqui, ó, tá vendo? Que é subir de nível aqui, e a gente pode melhorar utilizando os materiais que a gente pega, ó, durante as missões, ó, tá vendo, galera? E aí só melhorar, vou mostrar pra mostrar pra vocês, é bem interessante, é um sistema bem legal, você não melhora a sua personagem, mas melhora também, né, as suas armas, tá? Então é bem legal. Então vamos continuar com o modo de história, vamos continuar pra nossa missãozinha, então vamos lá. Aqui tá aparecendo galeria de tiro, e a gente vai clicar pra iniciar. É, e é com essa personagem mesmo, que foi que eu acabei, vou desbloquear ela agora, né? Mas dá pra mostrar um pouquinho da gameplay pra vocês, e isso vai funcionar com todas as personagens, porque todas elas têm o mesmo padrão, funcionam da mesma forma, e utilizam as skills e a gameplay da mesma forma. Os gráficos aqui estão no máximo, eu deixei no máximo, tá bem bonito, e é um jogo, cara, muito interessante na sua proposta, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá até explicando detalhes aqui, ó, graficamente o jogo tá lindo, mano, ó, tá lindo. E aqui nós temos, ó, deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês, é lá, ao guiar o curso, ela corre, nós temos aqui em cima aqui uma ultimate, onde eu tô clicando aqui, ela precisa encher com energia, essa é a ultimate, é especial mais forte, aqui onde tá esse do lado dela aqui carregado, já é uma habilidade dela, e eu posso aqui atirar assim, a minha mira aproximada, ó, ela é uma sniper, tá vendo? E eu posso aqui, ó, aproximar, e aqui eu atiro sem aproximar a mira, tá vendo? Então, eu tenho várias opções, mano, e aqui ainda tem uma roladinha, então assim, é uma proposta bem legal, e ainda tem o sistema de cover, caso eu quiser me esconder, ó, eu tenho o cover ali, então, cara, é um FPS em terceira pessoa completasso, mano, tá? Então, vamos lá, vamos botar mira, vou mirar bem certeiro no cara ali, toma, já foi. Já foi aquele dali, vamos ver se a gente tem mais objetivo daqui, ou a gente tem que descer. Ó, tem que pegar outro, agora tem que descer, tem outro ali, ó. Se eu segurar, deixa eu ver, só soltar que o tiro vem, ó, toma, beleza, mano. Pô, personagem legal, mano, ó, ali a gente pode usar novamente, né, o cover, como eu expliquei pra vocês, ó, e disparar, posso disparar aqui também, ó, pra explodir, mas tem que esperar e chegar perto, né, mano, ó, ou só utilizar mesmo, cara, pra longe, mano, essa personagem aqui tá muito da hora, velho, aí ela pode se esconder, caraca, o robôzão lá, eu tenho que me esquivar do tiro dele, mano, ó, já foi, com dois tiros praticamente, mano, agora ali sim, ó, eu posso explodir aquilo ali, ó. Então, a sniper, né, eu posso apertar o botão de que mira, ó, e soltar, né, ou eu posso aqui, ó, apertar só assim, simbolozinho, onde tem uma imagem da personagem, ó, ela tira mais rapidamente, ó, posso me esquivar também, cara, é muito interessante a gameplay desse jogo aqui, cara, é um FPS pra mobile, super incrível, é que a habilidade dela, ó, ela, tipo, deixa uma localização ali, parece que ela deixa o personagem em câmera lenta, é isso? Acho que é isso mesmo, né, e a ultimate tá carregando ainda. E lembrando que cada personagem, ela tem as suas características diferentes, tá, galera? Vou ver se eu mostro a gameplay com a outra personagem ainda, pra deixar um pouco mais claro pra vocês, que é o ponto mais importante da gameplay. E aí, a gente, basicamente, tem que cumprir as missões, as missões consistem em eliminar alguns inimigos, né, alguns chefes, e assim vai. Aqui vão ser tipos de personagens diferentes que a gente vai poder estar usando no jogo, né? Então, assim, essa aqui liberando, ó, Tem até uma personagem minha ali embaixo. Eu vou poder estar utilizando três personagens, né? Doze, uma com a doze, uma com a metralhadora e uma com a sniper, né? Que aí, sim, completa um time mais equilibrado, né? E eu podendo utilizar personagens, né, de acordo com a ocasião, podemos dizer assim, ó. E eu tô só de longe no suporte, por enquanto, ó. Tá vindo mais ali uns bichinhos ali. Ó, tem outro cara que vai sentar a canela dele, mano, ó. Tem os bichos vindo lá ainda, eles tão bem longe. Deixa eu sair do cover aqui, que aí eu tento pegar eles daqui, ó. Deixa eu ver se eu posso descer. Não, eu acho que eu nem posso descer. É por aqui que eu tenho que eliminar eles. Toma. Pronto. E são muitos. A habilidade lá não vai adiantar nada, só que ela dá uma câmera lenta pra eles, neles, né? Então, ajuda bastante ali, ó. Tem um cara ali que a gente precisa eliminar ele, ó. Esse aqui tem um HP bem maior, mas com essa arma aqui, o dano dela é bem alto, né? Então, por ter um dano bem alto, ó, ultimate dela. Vamos usar ultimate dela pra ver qual é, mano, ó. Caraca, só que assim, é um tiro único, né? A outra personagem, ela, por exemplo, ela dá um dano em área. Então, tem tudo isso também pra dar ainda um charme a mais no jogo, né? Eu quase acertei na minha... Na personagem ali que é aliada, mano. Ó. E vamos lá. Ó. Ó. Cara, é muito da hora, mano. O jogo é muito bom. Realmente é muita qualidade. Ó, a gente conseguiu defender ali. Agora a gente precisa eliminar. Tem alguém atirando bem de longe aqui, mano. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é o robozinho. Ainda não conseguiu destruir toda vez, não, mano. Agora sim. Ó, beleza. 20 de 20, tá vendo? Eliminamos 20 inimigos, tá? Só com essa arma aqui. E assim vai pra todos os personagens. A ideia é a missão sempre mata o chefe no final. Ou completa alguma missãozinha nesse estilo aqui, tá? Então aqui foi a gameplay com essa personagem. Provavelmente nós vamos desbloqueá-la, tá? Que é a Miriam. E aí tem tudo aqui, lança de classificação, por estrelas e tudo mais. E agora você só mostra uma gameplay comprando duas ou três personagens. Mostrando detalhes de cada uma. E o quanto esse jogo é interessante. Liberamos outros sistemas aqui também. E agora o jogo, inclusive, vai ensinar a gente a liberar, né? Ó, recompensas e alguns detalhes a mais ali, ó. São eventos que o jogo acabou de nos liberar. E a gente vai pegando as recompensas desse evento. Ó, vou continuar aqui na batalha. Pra mostrar pra vocês uma gameplayzinha. Vê se eu consigo jogar agora com as outras personagens, né? Ó. Aqui a gente vai ganhar. Acho que só recompensas, né? Não chega essa missão. E assim, galera. Realmente, em relação ao idioma, né? É muito ruim o jogo não vira em português ainda. Eu achava, e hoje em dia é muito necessário que os jogos venham em português. E infelizmente, alguns jogos ainda não vêm em português, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Tá vendo? Agora, deixa eu ver se eu posso acrescentar minha terceira. Não, não posso. Ela não é minha personagem. Eu só testei aquela personagem de Sniper. Minhas duas personagens são essas aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu posso tirar elas. Eu posso melhorar as armas se eu quiser. Organizar o meu time pra iniciar. E agora sim, as minhas duas personagens principais. Inclusive, a primeira personagem que utiliza a metralhadora é uma personagem incrível, cara. E assim, é um jogo que ele, no seu contexto, do que ele quer a proposta dele de ser um FPS em terceira pessoa, é muito boa, mano. Aqui a gente troca. Tá vendo? Troca o personagem que a gente quer. Ó. Aí trocamos. E a gente pode trocar a hora que quiser. Então, vamos lá, ó. Aqui quando acerta, ela corre. Tá vendo? Tem alguns itens que a gente pode pegar no mapa aqui e recuperar HP, por exemplo, que tiver ali, ó. E vamos lá. Essa aqui é a metralhadora. Eu vou apertar aqui, ó. Ela tira sem mirar, né? Já vê se tá muito perto. É só apertar aqui nessa imagenzinha dela aqui. Tem a roladinha dela básica. E tem aquela ultimate, aquela que a gente aproxima, né, cara? Só apertar ali que aproxima. E aqui é a minha habilidade. A habilidade dela são tipo uns pássaros ali, ó. Que vão lá pra cima destruir, né? Eles lançam, ó. É uma personagem muito boa. Vou tentar carregar a ultimate dela pra mostrar a vocês, tá? Carrega rápido, tá, mano? E aqui, ó. É a que utiliza a 12. Aqui é a que utiliza a 12, ó. Só pra mostrar a vocês também. Lembrando que cada uma tem suas habilidades e ultimate diferente. A habilidade dessa aqui é se aproximar, ó. Até porque ela utiliza a 12. Ela se aproxima e dá um tiro bem forte de 12, mano. Então, assim, é legal, né? Pra quem curte personagem assim, ó. Ó. Aí, voltando pra essa daqui, ó. Ó. Ela é bem legal. Mais uma vez, utilizando a habilidade dela. Ó. Assim, a maioria das habilidades dessa personagem é de dano em área. Assim, ela é muito boa. Ela utiliza uma arma que é muito rápida. Então, sim. Inicialmente, né? O jogo já te dá pra você ter uma personagem muito boa, que é essa mina aqui. E é muito legal. Não é assim. O jogo, ele tem aspecto de qualidade muito boa. Muito bom. O jogo é muito gostoso de jogar. Muito legal. Os gráficos são bem interessantes. Aqui a gente recupera o HP. Ó. E vamos lá. Vamos indo pra continuar. Tá vendo? Tem outra ali que a gente precisa destruir. Só que ele é bom destruir por trás, né? Que é a parte frágil dele, ó. Beleza. Destruímos ali a parte frágil. Ó. Mas tem um robôzinho ali. Destruir também. Ó. Vou usar o teammate dela, mano. Olha que ultimate insana, mano. E é dano em área, né? Ela desce energia, algo assim, ó. Ela dá dano no raio, cara. Muito distante, né? Então, é uma ótima personagem, inclusive. Pra você se investir no começo do jogo. Pra você se dedicar. Pra você, inclusive, upar. Porque dificilmente você pegar personagens tão boas assim inicialmente, né? Ó. Tem mais uma ali. Deixa eu utilizar isso aqui, ó. Já foi. Ó. Tem um indicadorzinho da missão, né? Acho que aqui vai vir um chefe. Eu acho que é mais ou menos isso. Ó. Vamos lá. Já utilizei a minha ultimate ali. Vambora. Cara, essa mina aqui, ela é muito da hora, mano. Só que tem ocasiões, né? Por isso que é bom você ter mais personagens. Porque a mina da 12 seria melhor, por exemplo. Igual aqui, ó. Deixa eu trocar pra ela aqui, ó. Ela seria melhor. Porque eu tiro dela, ó. Rápido. Ela tira muito mais dano. É muito personagem lá por perto, ó. Bem que a ultimate dela eu não curti bastante, não. Não gostei muito legal, não. Mas... Também é ultimate legal. Tira bastante dano, ó. Agora eu volto com essa daqui, mano. Essa aqui, ó. Ela tira desse jeito. Então, assim, as mecânicas de cada personagem da gameplay do jogo. E sem falar que tem um cover, mano. Que eu quase não uso. É só chegar perto, ó. Apertar o botãozinho ali. Ela faz cover, né? Ela se esconde ali. Então, cara, assim... É muito da hora. Deixa eu pular essa cinemática aqui. Não me interessa ver. Ou essa daqui a gente deixa. Então, é um FPS em terceira pessoa completo. Com uma gameplay fluida, sólida. Uma ótima jogabilidade. É bem sensível. Bem robusta. É realmente lapidada. Sistema completo de um jogo de um FPS em terceira pessoa. Com um sistema de mira aproximada. Sistema de mira longe. Personagens com diversos tipos de armas. Sistema de cover. Gráficos incríveis. Cara, tá muito bonito. Recomendo muito você jogar esse jogo aqui. Ele é o antigo Project Snow, né? Então, galera, tá muito interessante. E eu queria mostrar um pouco do jogo pra vocês. O funcionamento. Como está. E agora, já liberado. Você já pode baixar e jogar diretamente da sua Play Store oficial. Um jogo muito interessante mesmo. Aí, diferente, né? Um FPS com um personagem de anime em terceira pessoa. Mas, super interessante. Com personagens super legais. A gameplay também muito fluida. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui, galera.